O Showme Tech Trio é um compilado com as notícias mais interessantes da semana. Hoje vamos começar falando sobre o processo dos Estados Unidos contra a Apple. Em seguida, daremos uma olhada no primeiro assistente pessoal de inteligência artificial em código aberto. E para fechar, veremos sobre como pessoas mais velhas estão sendo enganadas por inteligências artificiais. Esse é o Showme Tech Trio, o seu trio semanal de notícias. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em conjunto com 16 procuradores gerais, estaduais e distritais, entrou com um processo judicial contra a Apple, alegando que a empresa opera um monopólio ilegal no mercado de smartphones. O processo busca desfazer várias das práticas que a Apple utiliza para restringir o funcionamento dos iPhones. As acusações mostram que a Apple está elevando os preços para consumidores e desenvolvedores, ao mesmo tempo em que os torna mais dependentes de seus dispositivos. De acordo com um comunicado divulgado, as partes envolvidas alegam que a empresa aplica restrições contratuais de forma seletiva aos desenvolvedores e retém acesso crucial ao telefone como meio de evitar o surgimento de concorrência. Algumas alegações do governo americano afirmam que a Apple está interrompendo super aplicativos que incluem uma variedade de programas e podem diminuir a aderência ao iOS, facilitando a transição de usuários do iPhone para dispositivos concorrentes, bloqueando aplicativos de streaming na nuvem, como os de videogames, o que reduziria a necessidade de hardware mais caro, suprimindo a qualidade das mensagens entre o iPhone e as plataformas concorrentes como o Android, limitando a funcionalidade de smartwatches de terceiros com os iPhones e dificultando a transição de usuários do Apple Watch para outros dispositivos devido a problemas de compatibilidade, impedindo que desenvolvedores terceirizados criem carteiras digitais concorrentes com a funcionalidade de pagamento por toque para o iPhone. Procuradores gerais de mais de 15 estados se juntaram ao Departamento de Justiça na reclamação. O objetivo é impedir a Apple de usar os termos e condições de seus contratos para manter ou estender o monopólio. Além disso, os juristas solicitam ao tribunal outras medidas necessárias para restaurar a concorrência. Os assistentes pessoais, como Alexa e Siri, se tornaram bastante populares nos últimos anos. Hoje vamos dar uma olhada numa evolução dessa tecnologia com o Interpreter One Light. Ele é o primeiro assistente pessoal de inteligência artificial em código aberto no mundo, o que permite aos usuários interagirem mais facilmente com a tecnologia. O One Light possibilita controlar qualquer computador por meio da linguagem natural, o que significa que você pode dar comandos em frases simples e cotidianas, ao invés de usar códigos ou comandos específicos. Essa facilidade oferece a oportunidade do usuário interagir com a tecnologia de maneira mais intuitiva e natural, como o próprio nome sugere. A empresa responsável pela criação da tecnologia afirma que se trata do Linux dos dispositivos de IA, colocando o poder da computação na ponta dos dedos. O vídeo de lançamento do One Light demonstra sua capacidade de aprender novas habilidades e automatizar fluxos de trabalho mais complexos com facilidade. Apesar de ter citado a Alexa e a Siri como referência, seus concorrentes na verdade são os assistentes pessoais Rabbit e AIPin, que realizam tarefas semelhantes. Ainda sobre IA, mas já na parte das redes sociais, pessoas mais velhas estão sendo enganadas por essa tecnologia. Mais especificamente no caso de inteligências artificiais generativas. Cada vez mais vemos imagens e vídeos completamente perfeitos, que foram forjados em prompts de comando. Mas nem todas as criações são perfeitas assim. Vez ou outra nos deparamos com mãos contendo seis dedos ou ainda palavras que não fazem muito sentido em certos lugares na internet. Só que, para pessoas mais velhas, identificar esses detalhes pode ser um desafio, especialmente em golpes ou propagandas. O Facebook, por exemplo, se tornou cada vez mais popular entre os idosos para encontrar entretenimento e companhia, já que os usuários mais jovens partiram para aplicativos como o TikTok. Recentemente, o algoritmo do Facebook parece estar apresentando imagens feitas por IA nos feeds dos usuários para vender produtos e conseguir seguidores, de acordo com um artigo feito pelos pesquisadores da Universidade de Stanford e de Georgetown. Inclusive, essas mesmas publicações estão recheadas de comentários de usuários mais velhos elogiando as imagens. Atualmente, os cientistas não têm respostas definitivas sobre os impactos psicológicos da arte por IA de geradores como Dali, Midjourney e Adobe Firefly, mas já estão em busca de entender essa relação e como proteger esse público. Mesmo que a idade avançada possa parecer uma explicação razoável para esse cenário, pesquisas iniciais sugerem que a falta de experiência e familiaridade com a inteligência artificial poderia ajudar a explicar a diferença de compreensão entre o público mais jovem e o mais velho. Por exemplo, em uma pesquisa de agosto de 2023, realizada com quase 1.300 adultos nos Estados Unidos com 50 anos ou mais, apenas 17% dos participantes disseram ter lido ou ouvido muito sobre IA. Em outro estudo publicado pelo Scientific Reports, cientistas mostraram a 201 participantes uma mistura de imagens geradas por IA e por humanos, e mediram suas respostas com base em idade, gênero e atitudes em relação à tecnologia. A equipe descobriu que os participantes mais velhos eram mais propensos a acreditar que as imagens geradas por IA foram feitas por humanos. Fique de olho no que seus pais fazem no Facebook, hein? E com isso a gente conclui o vídeo de hoje. Lembrando que essas notícias também estão disponíveis de maneira detalhada lá no Shumitech. O link está aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar ele com os amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum conteúdo do Shumitech. E se você ainda tem tempo, assista ao nosso vídeo e conheça também o Figure One, um robô que vê, conversa e realiza tarefas. O link também está aqui na descrição deste vídeo. Eu sou o Lucas Pinheiro e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!